Quero alinhar ela bem no meio desse objeto, então vou fazer aqui o alinhamento, só que não vou usar o pivô, vou usar o centro do meu objeto alvo. Então colocamos aqui XYZ, vou desmarcar as três opções, vou marcar aqui somente uma dessas opções, vamos colocar aqui no eixo Z, perfeito, faço uma cópia e alinho novamente no eixo Z, e agora eu vou criar uma cópia aqui desses dois objetos, então vamos criar uma cópia aqui para usar como referência de altura, enfiamos essa nova cópia, e podemos excluir esse objeto aqui de cima, então veja aí que eu vou excluir ele, e temos esses três botões aqui, essas três sequências, com essa sequência agora já podemos começar a posicionar aqui as nossas peças, lembrando que elas tem aqui uma espécie de uma curvatura ou ângulo, então vou posicionar essa peça aqui abaixo primeiro, vamos colocar pivô com pivô, aqui nessa primeira peça ela não vai alinhar perfeitamente, eu gostaria que ela alinhasse aqui desse outro lado, então primeiro vou fazer aqui o isolamento desses objetos, vamos isolar aqui esse elemento primeiro, aliás, damos um detete, perfeito, vou centralizar o ponto pivô dele, lá na hierarquia, e agora alinho ao nosso ponto pivô, exceto aqui com o dos eixos, vou alinhar somente no eixo X, então alinhei no eixo X, vou deixar uma cópia aqui do lado também, e nesse objeto aqui agora, eu tenho que só posicionar ele naquele ângulo que vocês viram, então essa cópia aqui inclusive, ela tem que ser uma instância, vou deixar aqui como instância, vamos rotacionar aqui a nossa cópia agora, vou deixar essa rotação aproximada, e vamos alterar agora a nossa instância, então não precisamos mexer aqui na cópia, vejam aqui a instância, nós temos que mover aqui para baixo, e depois aqui movemos a peça para o lado, então vou fazer aqui com muita paciência, até conseguir aqui aproximar certinho, então veja que já aproximou, já tem um efeito aqui, só que essa peça aqui, ela passa de fora a fora, se vocês verem lá na imagem, ela passa aqui em três pontos, então para isso, eu vou fazer esse mesmo alinhamento, veja que ela vai parar certinho lá em cima, tá, isso está acontecendo porque nós criamos aquele efeito da matriz, então a divisão ela é perfeita, vou criar aqui mais uma cópia desse objeto, agora como cópia simples, nessa cópia eu vou reduzir aqui a altura dele, e agora eu vou criar a próxima cópia, então vamos pegar aqui um novo elemento, através de um detet, alinhamos uma nova instância, vamos alinhar essa instância aqui, esse objeto, acabou que eu não centralizei exato aqui o ponto dele, agora sim, fazemos um novo alinhamento, e fazemos aqui a rotação, nesse objeto aqui, vocês vão perceber que a rotação dele foi 29,848, então aqui eu também vou aplicar essa mesma rotação, vou colocar aqui em 29,848, aqui aparentemente não deu, deixa eu ver por que que não deu, deveria ter se chegado lá, vamos ver por que, tá, as três rotações aqui temos menos 90, tá certinho, 29,848, e depois 180, então aqui no final aqui tem que ter 180 também, agora está certinho, podemos mais uma vez posicionar, vamos posicionar aqui X, Y aqui não está posicionando, agora sim, e vamos aumentar aqui a altura dele, selecionamos altura, aumentamos ali até mais ou menos o local, está bom, e agora vamos criar mais uma cópia, vocês repararam que eu mantive a cópia como instância, então vou separar esse elemento aqui mais uma vez com o detet também, selecionamos esse elemento, e alinhamos o ponto pivô dele, ponto central, e alinhamos essa peça aqui com a ferramenta Align, a ferramenta Align vai alinhar para a gente aqui, só que esse alinhamento aqui eu também tenho que ativar aqui o eixo X, para poder fazer um alinhamento certinho, então a peça já está aqui, perfeitamente criada, agora nós temos que fazer o desenho dessa peça, lá no modelo você se recorda que a peça tem um desenho característico, então vou fazer aqui esse mesmo desenho, primeiro, vamos selecionar aqui a parte central dessas peças, aplicamos aqui um Ctrl Polygon, para poder selecionar todos os polígonos, aplicamos em seguida um Inset, para poder inserir a malha, agora vou aplicar aqui mais um Inset, e vamos jogar para dentro do modelo, lá na nossa peça, nós temos aqui uma pequena elevação no meio, então vou fazer aqui um Connect agora, com dois segmentos, isolando aqui as extremidades, e aqui eu faço um Bevel, então vou fazer primeiro um Inset, e depois um Bevel, esse Bevel aqui está muito exagerado, aqui eu já posso deixar o Bevel dessa forma, lá na outra peça, eu faço do mesmo jeito, inclusive eu posso até copiar aqui essa peça, vamos copiar ela, vamos alinhar na peça final, vamos juntar as duas com o botão Itet, antes de juntar eu já vou ajustar aqui o mesmo tamanho, para que elas fiquem iguais, vejam aí que eu vou deixar do tamanho exato, essa peça que é o cilindro 03, ou 013 na verdade, eu vou selecionar o outro cilindro, que não seja o 013, então aqui é o 09, vamos clicar em Itet, juntamos, agora vamos excluir o outro elemento, vocês recordam aqui que o outro elemento, como nós temos uma referência, vou excluir esse elemento limpo, e temos aqui as peças já prontas, lá no nosso modelo, então assim nós finalizamos essa parte da peça, um outro detalhe que eu acabei esquecendo de fazer aqui também, é esse pontinho aqui, que é o pontinho de latação, nessas peças aqui dá para a gente poder fazer ele da mesma maneira, então primeiro nós vamos chanfrar, vamos aplicar aqui primeiro o chamfer, esse chamfer aqui está muito excessivo, agora vamos aplicar o diopole, como nós vimos lá, a ferramenta diopole, vamos arredondar esses polígonos, aqui pela topologia vai ficar um pouco errado, então eu tenho que fazer aqui uma, digamos que um conserto, para poder fazer uma topologia certinho, vou fazer dos dois lados já de uma vez, e vou executar o diopole mais uma vez, então para isso selecionamos as faces do polígono, aplicamos o diopole, e aqui vou aumentar aqui o escalonamento dessa peça, aplicamos um inset, para poder reforçar aqui a borda, inset bem pequeno, e depois um bevel, um bevel aí ele vai fazer aquele efeito, como se fosse um pequeno parafuso, uma pequena porca saindo dessa peça, vamos fazer aqui mais um bevel, baixo agora, reduzir o escalonamento, e finalmente um collapse, para poder fechar essa peça, faço mais uma vez aquele mesmo procedimento, de cópia, alinhamos, ajustamos a altura, e juntamos através do botão ITET, então agora eu tenho que juntar, o meu cilindro, aqui no caso 0,13, àquele outro cilindro que nós vimos, que é o anterior, deixa eu ver aqui se ele está selecionado, não, tenho que inclusive fazer a seleção dos dois, vai ficar mais fácil assim, agora sim, 0,9, vamos dar aqui um ITET, 0,13, e vamos excluir aquela malha, aquela malha mais reta, nós excluímos ela, e vejam que os objetos agora, eles vão atualizar aqui para a gente, então temos toda a atualização das peças aqui, perfeito, então temos aqui as três peças, agora eu tenho que alinhar essas peças, na minha maleta, para poder fazer o alinhamento, nós vamos pegar aqui um objeto simples, vamos pegar aqui por exemplo, uma dummy, ou pode ser até um box simples também, vamos alinhar esse box lá na nossa caixa, vou alinhar XYZ pivô com pivô, então temos o box aqui alinhado, pego essas três peças aqui, e faço um link aqui, através da ferramenta Select and Link, vamos linkar lá no box, copiamos todos esses objetos da seleção, então vamos dar aqui um CTRL V, para poder copiar, uma cópia exata, clicamos em OK, e agora eu vou selecionar só o box, e vou fazer um giro em espelho aqui nele, vamos clicar em Mijor, e ele vai espelhar, então vou escolher aqui no eixo Y, X ou Z, vamos tentar aqui no eixo X, aqui no eixo X aparentemente não funcionou, assim, as cópias não tinham linkado perfeitamente, então vamos fazer aqui um novo link agora, mais uma vez, vamos linkar essas peças lá no box, agora sim, fazemos a cópia de novo, CTRL V e cópia, e agora eu faço mais uma vez o espelhamento do box, então vamos colocar aqui a direção do box, aparentemente o box não está ligando aqui, deixa eu conferir se ele está ligado, está, faço o espelhamento mais uma vez no eixo X, agora que é esse eixo vermelho, eu não sei porquê, mas ele não está levando a cópia aqui dos objetos, então vou fazer o seguinte, vou fazer diferente, vamos fazer aqui em miro, lembrando que o objeto já está conectado, vamos aqui em miro, vamos criar aqui uma cópia, e agora vamos alinhar esse box aqui, então alinhamos o box, veja que ele alinhou perfeitamente, aqui a seleção completa, e agora eu posso excluir esse box aqui, vamos visualizar todos os objetos mais uma vez, sair do isolamento, temos os objetos aí, falta somente agora a alça do modelo, então veja aí, nós temos que essa alça aqui em cima, essa alça aqui é bem simples, vamos lá na vista left mais uma vez, vou isolar o meu modelo, vista left, lateral, fazemos aqui através do painel, create, shape, line, no caso aqui eu vou criar um retângulo, para ficar um pouquinho mais fácil, retângulo aqui ele já vai definir a altura certinho para a gente, perfeito, essa altura aqui está boa, agora com esse retângulo criado, eu vou pegar essa peça aqui do meio, e vou fazer uma conexão com ela, então primeiro, converto com o meditable spline, depois removo essa linha daqui de baixo, então removemos essa linha aqui, vamos ativar mais uma vez, já podemos fazer aqui o filetamento, então vamos lá em fillet, e filetamos esses pontinhos aqui de vértice, já para poder ajustar certinho, agora eu tenho que fazer uma conexão dessa peça, com essa outra, só para vocês verem aqui, temos uma conexão aqui, ocorrendo, como se fosse uma solda, para a gente poder conectar, eu já tenho que vir nessa peça aqui, e ver quantos, quantos que eu preciso para poder conectar a borda, quantas edges, então vou fazer aqui a seleção aqui do topo, por exemplo, e eu tenho aqui um total, deixa eu me ver aqui, isolar essa peça para poder entender melhor, vou fechar essa borda aqui também, através de um braid, fazemos aqui um novo connect, e esse connect eu vou ajustar aqui a altura, então aqui agora, eu tenho uma borda aqui, com um total de 6 edges, mas eu gostaria de ter mais edges, para poder conectar esse objeto, então vou excluir esses polígonos aqui da lateral também, e vejo que agora nós temos uma borda aqui, inclusive eu tenho que continuar aqui, tampando esse objeto, para poder ter essa borda, vamos fazer aqui um connect, e um target weld, ok, selecionamos a borda mais uma vez, e eu tenho uma borda com 12 edges, então eu tenho que ter lá no meu objeto, 12 lados também, então vamos vir aqui na seleção do objeto, temos aqui 12 lados, ou sides, e agora podemos fazer essa conexão perfeitamente, então só observando o modelo aqui mais uma vez, em relação a proporção, está certinho, vou jogar ele aqui um pouquinho mais para o fundo, e agora já podemos fazer essa conexão aqui, desses dois objetos, então primeiro, converto como eu ditei o BOPOL, agora, excluo essa borda aqui, vamos remover toda essa borda, o próximo passo agora, é fazer aquele efeito, como se o metal estivesse envergando, conforme ele vai descendo aqui, vamos fazer aqui, como se o metal estivesse, sendo prensado, aqui já está bom, descer mais um pouquinho, e agora fazemos a conexão, desses dois objetos, para poder conectar, vamos lá no botão ITET, como nós lembramos bem, botão ITET, nós vamos soldar aqui, essas duas bordas, através do BRID, vejam que a solda, ela não acontece perfeitamente, porque o nosso objeto, ele tem uma curvatura, então vou tentar fazer, esse mesmo efeito de acompanhamento, dessa curvatura aqui, então fazemos um RING, um CONNECT, acompanhamos a curvatura, lá na nossa ferramenta do GRAPHT MODELING, vou abrir aqui para vocês verem, nós temos também, um botão chamado SET FLOW, que ele ajuda, a corrigir o fluxo, ou o distanciamento, aqui das LEDs, aqui vocês já vão perceber, que já ajudou bastante, aqui também, eu vou acionar o SET FLOW, e temos aqui já, essa parte aqui da alça, agora eu tenho que criar, mais uma vez, essa cópia da alça, eu vou criar aqui, uma cópia espelhada, fazer o espelhamento dela, fazer o espelhamento dela, no eixo X, vamos alinhar lá, no nosso objeto, com a ferramenta ALIGN, e vamos excluir agora, esse objeto, então primeiro, vou selecionar aqui, todos eles, e já posso excluir, esse objeto aqui, ou essa alça, e aqui temos, a nossa maleta pronta, falta só fazer o outro lado, que seria, fazer esse, essas dobradiças, aqui lá do outro lado, então eu vou alinhar aqui, no eixo Y, para poder fazer, um alinhamento perfeito, lá na nossa maleta, então eu vou pegar aqui, todas essas peças, inclusive as do outro lado também, vamos vir aqui, em hierarquia, EFECTO PIVOT ONLY, e alinhamos aqui, com o atalho ALT A, para poder alinhar, vamos alinhar aqui, somente o eixo Y, então veja que o eixo Y, leva todos os pontos, lá para o meio, clicamos em OK, e agora, fazemos aqui, a ferramenta Symmetry, então vamos lá em Symmetry, modificador Symmetry, modificador Symmetry, no eixo Y também, e damos um flip, e temos aqui, que a maleta já está pronta, aqui ela ficou, um pouco para dentro, em relação a simetria, então eu vou puxar essa simetria, um pouco para fora aqui, vamos puxar um pouquinho somente, só para poder aumentar, o distanciamento, e agora sim, podemos converter, com o Edit Poly, mais uma vez, e a nossa maleta, está pronta, bem pessoal, espero que vocês tenham gostado, de mais, essa videoaula, é um assunto avançado, já deixo claro, para quem está nos acompanhando, é um assunto, extremamente difícil, mas contudo, se você conseguiu, está de parabéns, está, isso aqui, é um objeto, que requer bastante técnica, se você observar o vídeo, com bastante calma, e cuidado, você consegue acompanhar, embora seja um conteúdo avançado, nós usamos aqui, muitas técnicas simples, que nós já fizemos, em várias videoaulas anteriores, e no mais, eu tenho a deixar para vocês, um forte abraço, e eu aguardo vocês, na próxima videoaula, aqui do site, de GFX Total, Legenda Adriana Zanotto